Crédito Rural Conheça as novidades e saiba como conseguir um financiamento É isso o nosso vídeo de hoje, meus amigos Seu go novato, esta é a TV Brasil Sertão, o canal do Agro Brasileiro Aqui com seu amigo Naulo de Paula, o repórter sertanejo Trazendo mais um vídeo pra você, hoje um pouco mais longo Mas falando pra você sobre crédito rural Você que está a fim de conhecer as novidades Saber como conseguir um financiamento Veja aqui um passo a passo Eu te convido aí Você que quer saber mais detalhes sobre crédito rural Como conseguir, como acessar Veja esse vídeo até o final Eu te peço, tenha paciência de assistir esse vídeo até o final E você vai ver aqui todo um passo a passo Sobre você conseguir crédito rural, tá ok? Quem vai até o fim tem toda a informação Então sem mais delongas aí Vamos para o vídeo de hoje Já convidando você, é claro, a vir se tornar membro aqui do nosso canal Quem se tornar membro nível 3 Tem um link de um grupo de WhatsApp Onde você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp Onde posso responder todas as suas dúvidas, ok? Então vem se tornar membro conosco E vamos para o vídeo de hoje Por favor, meus amigos, o crédito rural Conheça as novidades e saiba como conseguir um financiamento Então, crédito rural Conheça melhor as normas do manual do crédito rural Quais documentos são exigidos E quais instituições financeiras podem conceder crédito Então, o crédito rural É aí o principal demanda dos produtores rurais do Brasil E para acessá-lo não é uma tarefa simples Por vários motivos O principal deles é a falta de conhecimento Sobre as normas do MCR O que é o MCR? É o manual do crédito rural Onde rege todas as regras do crédito rural Recentemente, o Banco Central reduziu em mais da metade A quantidade de regras do MCR A tendência é ocorrer redução da burocracia No acesso ao crédito, juros menores E liberação de recursos em menor tempo Veja aqui nesse vídeo As mudanças no MCR E do que você precisa para acessar o crédito rural De forma direta Entre bancos oficiais Ou indireta Através dos bancos privados Cooperativa Agfintex, etc Começamos por aqui O que é o crédito rural? Na definição do Banco Central do Brasil O crédito rural é O financiamento destinado ao segmento rural Por meio deles Produtores rurais No caso aí, todos Utilizam recursos concedidos Pelas instituições financeiras De acordo com as linhas de crédito específicas O dinheiro aí do crédito rural No caso, tem diversas finalidades Entre elas, por exemplo Ser aplicados em novos investimentos Na compra de animais Custear no caso aí A produção Auxiliar na comercialização Ou promover a agroindústria Então, como funciona o crédito rural? Meus amigos, o crédito rural Faz parte do plano safra E visa o desenvolvimento econômico e social Do setor rural Existe verbo para custeio Do ciclo produtivo Invertimento na propriedade Comercialização Ou industrialização de produtos Em outras palavras Disponibiliza recursos Para costear E invertir na lavoura em si Mas também Em bens e serviços relacionados Existem verbas Até para reforma De moradias rurais Os recursos Vêm do BNDES Que é o Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social E de fundos constitucionais Entre outros A importância do crédito rural Então, num país Que ganha cada vez mais importância Na produção global de alimentos Como o Brasil O fomento ao crédito rural Deve ser uma das principais prioridades Da política agrícola Por meio do crédito rural, por exemplo É possível aumentar a chance De se manter competitivo na atividade Além disso São maiores as chances de produzir Com eficiência e sustentabilidade Econômica e ambiental O crédito rural Beneficia desde o agricultor familiar Até o grande produtor O governo federal Tem buscado meios De o produtor rural Ter mais acesso ao crédito rural Seja dos bancos públicos Ou do setor privado De junho de 2020 Até junho de 2021 Por exemplo Foram liberados 271,5 bilhões Em crédito rural Segundo o MAPA Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento O valor representa Aumento de 27% Em relação a Sábado 2019 e 2020 Agora Quem pode ter acesso Ao crédito rural Você quer saber? Então de acordo com a Zega Do MCF O crédito rural Dertina-se a Produtor rural Que é pessoa física Ou jurídica Cooperativo de produtores rurais Pessoa física Ou jurídica Que mesmo não sendo Produtor rural Se dedique a uma das Seguintes atividades Veja Até o final do vídeo E acompanhe o passo a passo Para pessoas Primeiro Para pessoas Que pesquisa Ou produção de mudas Ou sementes Fiscalizadas E certificada Esse crédito rural Também é esse aí Para pesquisa Ou produção de sêmen Para inseminação Artificials e enviões 3. Prestação de serviços Mecanizado de natureza Agropecuária Em imóvel rural Inclusive para proteção Do solo 4. Para prestação De serviços De inseminação artificial Em imóveis rurais E 5. Atividades floresta Classificação de produtor rural Então meus amigos A classificação De produtor rural Pessoa física Ou jurídica Ela segue a RBA Que é a Receita Bruta Agropecuária Anual Então ela destina-se Para pequeno produtor De até 415 mil reais Que é a Receita Bruta Para o médio produtor De 415 mil A 2 milhões E para o grande produtor Acima de 2 milhões De reais De acordo com o MCR A classificação É feita pela Instituição Financeira No momento da produção Da ficha cadastral Benefícios do crédito rural Então meus amigos O principal benefício Que o crédito rural proporciona É que você não vai precisar Fazer grandes investimentos Com seu próprio dinheiro Ao menos inicialmente Na prática Em muitos casos Ele funciona Como um empurrão Sobretudo para quem Quer se desenvolver Na atividade Se você está Mais avançado No setor O crédito rural Te auxilia A fazer novos investimentos Que também exigem Grande quantidade De dinheiro Como há carência Você pode começar A pagar Depois de 3 Ou 4 safras A depender da cultura Enquanto isso Você se estrutura Os valores Que você pode ter acesso Dependendo do tipo De produtor Que você é Pequeno Médio Ou grande Produtor Cada tipo De produtor Tem linhas específicas De créditos Juros Com taxas fixas Valores máximos E prazos E prazos de pagamento Com o crédito rural Você pode invertir em Por exemplo Tecnologias No caso aí Práticas sustentáveis Geração e energia Custeio da produção Realização de obra de infraestrutura Como armazéns Por exemplo Linha de crédito rural Nesse caso São muitos os tipos De crédito rural Entre eles O custeio Investimento Comercialização Industrialização Então cada uma Atende a critérios específicos Conforme o MCR Primeiro O custeio Segundo o MCR O crédito de custeio Visa cobrir despesas Do plantio Até a colheita Ele classifica-se Entre agrícola E pecuária Pode-se destinar Às despesas De ciclo de lavoura periódica Da entre safra Da extração De produtos Vegetais Espontâneos Ou cultivados De exploração Pecuária Dois Investimento Nesse tipo De crédito rural Financia investimentos Fixos E semifixos Em bens e serviços Como fixos São conhecidos Os investimentos Em construção Reforma e ampliação De bem feito E as instalações Aquisição De máquinas E equipamentos Obra de irrigação Açudagem Drenagem Dentre outros Três Comercialização Então é para Viabilizar a venda Dos produtos No mercado Compreende A pré-comercialização O desconto De duplicata Rural E de nota Promissória Rural No caso De cooperativa Pode ser usado Para adiantamentos Associados Por conta De produtos Entregos Para venda Observados Os preços De comercialização E este É utilizado Ainda para Financiar Estocagem Proteção De preços Ou prêmios De risco Equalização De preço E garantia De preço Ao produtor 4 Industrialização Conforme o MCR A industrialização Destina-se A industrialização De produtos Agropecuários Na propriedade Rural Mas isso Só é possível Desde que No mínimo 50% Da produção A ser beneficiada Ou processada Seja de produção Própria Essa regra Vale tanto Para produtores Individuais Quanto para As cooperativas E seus associados E ela pode ser Financiada Por exemplo Ações de limpeza Secagem Pasteurização Refrigeração Refrigeração Descascamento E padronização Dos produtos Aquisição De insumos Despesas Com mão de obra Manutenção E conservação De equipamentos Dentre outros Modalidade De crédito Rural Então os programas Para obtenção Do crédito Rural Por meio Do governo Federal São por exemplo O PRONAF Que é o Programa Nacional De Fortalecimento Da Agricultura Familiar Que está Subdividido Nos seguintes Formatos Primeiro Todas as linhas Do PRONAF Primeiro PRONAF Agroindústria Dois PRONAF Mulher Três PRONAF Agroecologia Quatro PRONAF Agro No caso PRONAF Bioeconomia Cinco PRONAF Mais alimentos Seis PRONAF Jovem Sete PRONAF Microcrédito Grupo B E oito PRONAF Cota as partes Outro O PRONAMP Que é o Programa Nacional De apoio Ao Médio Produtor Rural E também O Modern Frota Que é o Programa De Modernização Da Frota De Tratores Agrícolos Emprementos Associados E Colheitadeiras O Inovagro Esse é voltado Para Inovações Tecnológicas E o PCA Que é o Programa De Construção E Ampliação De Armazéns Veja Veja agora Detalhes Dos Programas Meus amigos É importante Você saber Que os bancos Possuem também Suas próprias Linhas de financiamento Juros E prazos Os principais Bancos São por exemplo O Banco do Brasil O Banco do Nordeste A Caixa Econômica Federal O Banco da Amazônia O Bradesco O Cicobi Então o Pronaf Conforme o Plano Safra Por exemplo Passado Que é de 2021 Ao 2022 O Pronaf Investimento Teve recursos Programados De R$ 17,6 bilhões Até R$ 200 mil Por beneficiário Houve carência De 3 anos E até 8 anos Para pagamento Com juros Variando De 3 a 4,5% Ao ano Na parte de custeio E comercialização O Pronaf Teve R$ 21,74 bilhões Programado Com R$ 12,5 De prazo Para quitar A dívida E os juros São os mesmos Dos recursos Para investimento O Pronaf Com R$ 4,88 bilhões Programado Para investimento O Inovagro Com juros De 7% ao ano Com R$ 2,6 bilhões O Modern Frota Com investimento Teve recursos Programados De R$ 7,5 bilhões Com pagamento De até 7 anos E carência De 1 ano O PCA Teve recursos De R$ 4,12 bilhões Com limite De R$ 25 milhões Para o beneficiário Com carente De 3 anos E prazo De 12 anos Para pagar Então veja aqui comigo Como solicitar O crédito rural Então a solução De como solicitar O crédito rural Meus amigos Você pode aí Fazer o que? A solicitação Do crédito rural Se dá por meio De um agente financeiro Esse agente Ele pode ser público Ou privado Cooperativa De crédito E também As agrofintech As agrofintechs E depois E depois você vai Procurar aí As empresas E finalmente Ao banco Exigências De documento Para solicitação Então O MCR Ele exige documentos Básicos Para formalização De cadastros bancários Contudo A lista Pode variar Conforme a instituição Financeira Geralmente Existem os seguintes Documentos Comprovação Da idoneidade Do tomador Apresentação De orçamento Plano Ou projeto Salvo Em operação De desconto Oportunidade Suficiência E adequação Dos recursos Observância De cronograma De utilização E de reembolso Fiscalização Pelo financiador Liberação De crédito Diretamente Aos agricultores Ou por intermédio De associações Formais Ou informais Ou por organizações Cooperativas Observância Das recomendações E restrições Do zoneamento Agroecológico Agora Documentos Necessários Para a solicitação Do crédito Rural Quais Esses documentos Que vai ser necessário Para você Solicitar o crédito Então você tem que ter A cópia da matrícula Da sua propriedade Você tem que ter A declaração Do ITR Que é o Imposto Territorial Rural Você tem que ter A CCIR Que é a certificada De cadastro de imóvel Rural Emitido pelo INCRA Você tem que ter A otorga de água Para áreas irrigadas Caso você vai trabalhar Aí nessa área De irrigação Caso exija o documento Declaração Ou cadastro ambiental Rural Em alguns casos Que é o CAR DAP No caso de ser pequeno Produtor nos rurais Ou CAF Então a liberação Do crédito Também Exige algumas garantias Para o parto dos bancos São exemplos O penhor Agrícola Você pode Empenhar A sua parte Agrícola Alienação Fiduciária Ou hipoteca Ou aval Mudança Mudança Na norma Do MCR Agora vem as mudanças Na norma Do MCR Que eu prometi Para você Recentemente O Banco Central Resolveu consolidar Em 779 Normas A Zé Do MCR Que antes Tinha 1692 Comandos Outros 376 Foram revogados Segundo o Banco Central A ação Faz parte De uma política Que vale Para toda Administração Pública Objetivo É relacionar E simplificar A regulação Infraregal Normas Com hierarquia Inferior A decreto Como portarias Resoluções Instruções Normativas Entre outras Com a consolidação E a revogação Das normas Em desuso Tudo o que interessa Sobre crédito rural E proágua No caso Foi aglutinado Em 5 grandes temas No MCR São eles Macrotema 1 No caso Princípios Conceitos básicos E operações Aplicáveis É o crédito rural Que está na resolução CMN Número 4.883 De 23 de dezembro De 2020 Tem também O macrotema 2 Regra dos financiamentos Do Pronaf Do Pronamp Do Funcafé E dos programas Com recursos Do BNDES Está na resolução 4.889 De 26 de fevereiro De 2021 O macrotema 3 São as linhas Para atendimento De finalidades Especiais Da política agrícola Está na resolução Do CMN 4900 De 25 de março De 2021 Macrotema 4 São as taxas De juros E limite De crédito Do crédito rural E a visibilidade Do crédito rural E condições específicas Aplicáveis às operações Aplicáveis às operações Financiadas com recursos Dos direcionamentos Dos depósitos A vida da poupança rural E das letras de crédito Do agronegócio Está na resolução CMN Número 4.899 E número 4.901 Ambas de 25 de março De 2021 E por fim O macrotema 5 Regras referentes Ao pro-agro Resolução CMN Número 4.902 De 25 de março De 2021 Agora As agfintechs Creto rural Inovação Então Outras novidades Meus amigos Que tem impulsionado O setor de crédito rural No Brasil São as agfintechs As startups Do agronegócio Que atuam Com o crédito rural Ela surge como objetivo De acelerar a obtenção Do crédito Por meio Da desburocratização Uso de tecnologias E inovação Se beneficia Da evolução tecnológica Acelerada Pela pandemia Dos juros baixos Favorecidos por Certificados De recebíveis Do agronegócio E da Entre aspas Lei do agro Que possibilitou A emissão De cédulos De produtos Rurais digitais As empresas Oferecem recursos Capazes de analisar A maneira individual A cada produtor Uma das inovações É nos juros Que ficaram mais justos Que tem safra Com risco maior Paga Juro diferente De quem tem risco menor Com as agfintechs Ferramentas como Satélite Para monitoramento Da lavoura São usadas Para análise De crédito E isso aproxima A relação entre o produtor E o financiador Então para concluir Esse vídeo Você viu Nesse vídeo Que o crédito Rural Principal demanda Do agronegócio Do Brasil Tem conquistado Avanços Importantes Isso tanto Em volume De recursos Quanto em processos De operação Mais moderna Entender Qual tipo De crédito É o mais Acessivo Para atender A sua necessidade É essencial Para dar o primeiro Passo Na busca Pelo crédito Alternativas Mais modernas Como os azar Fintechs Podem ser Uma boa solução Para acelerar O acesso Ao crédito Com juros Mais justos De acordo Com a produtividade Talvez é claro O mais importante De tudo Seja fazer Uma boa aplicação Dos recursos Subtidos Afinal Assim você terá Muito mais capacidade De evolução No setor E está aí Ganhando mais tempo No acesso Ao crédito Rural E você está aí Perdendo menos tempo Na busca do crédito E gastando mais tempo Na sua produção Agrícola Pecuária E assim por diante Ok meus amigos Então um vídeo Um pouco longo Mas eu quis trazer Para você Tudo sobre crédito Rural As novidades E também Forma de você Conseguir o financiamento Se você chegou Até aqui Parabéns para você Porque são poucos Que chega até o final De um vídeo longo Se você chegou Até aqui Porque você está Realmente buscando Aí Informação E se você chegou Até aqui No vídeo Quero que você Comenta aí No canal No vídeo Aí no nosso Aqui na Comenta aqui Nos comentários Assim ó Cheguei até o final Deixa essa frase Para mim entender Quantas pessoas Foram capazes De assistir esse vídeo Até o final Coloca assim ó Cheguei até o fim Coloca esse comentário Para mim aí Para me entender Quantas pessoas Estão chegando Até o final Dos vídeos Estão acompanhando Passo a passo Aqui no nosso canal E estão realmente Buscando informações Estamos aqui Estamos aqui Para te ajudar Para te orientar E está sendo aí O seu parceiro No agro Em geral Tanto trabalhador rural Agricultor familiar Pequeno Médio Grande produtor rural Em geral Somos o seu parceiro Estamos aqui Para ajudar você Então Inscreva conosco Ative o sininho da notificação Dê o seu like Compartilhe Vem fazer parte Da nossa TV Brasil Sertão O canal do Agro Brasileiro Com a aula de Paulo Repórter sertanejo Vem se tornar membro Com a gente Grupo no WhatsApp Disponível aí Para membro do nosso canal Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser